A nova chama clama, por justiça e lealdade, é hora de sambar com liberdade. Abençoado por Deus, está chegando a estação invernada, malandro! A invernada chegou, chegou pra conquistar seu coração, caô, cabeça e lexangô, ilumina o meu pavilhão. A invernada chegou, chegou pra conquistar seu coração. Caô, cabeça e lexangô, ilumina o meu pavilhão. Caô, cabeça e lexangô, ilumina o meu pavilhão. Ao pé da cantareira resplandece, o lindo sonho de felicidade. Vermelha, azul branco enriquece, o sonho que virou realidade. Nos tiros, a passarela, no compasso de Gonzagão. Viajei pela estrada do aço adorado de campo e fascinação. Explosão em múltiplo, sacudido a ele, tantas emoções que eu vivi. A invernada bateria, traz na xe a comunidade. Parabéns! São vinte e cinco anos de idade. Explosão em múltiplo, sacudido a ele, tantas emoções que eu vivi. A invernada bateria, traz na xe a comunidade. São vinte e cinco anos de idade. Meu sangue foi sugado por vampiros do passado, mas chegou a transmissão. A nova chama, dama, o justiça e lealdade. É hora de sambar com liberdade. A invernada chegou, chegou pra conquistar seu coração. Caô, cabeça e lexangô, ilumina o meu pavilhão. Caô, cabeça e lexangô. Caô, cabeça e lexangô, ilumina o meu pavilhão. A invernada chegou, chegou pra conquistar seu coração. Caô, cabeça e lexangô, ilumina o meu pavilhão. Caô, cabeça e lexangô, ilumina o meu pavilhão. Caô, cabeça e lexangô, ilumina o meu pavilhão. Caô, cabeça e lexangô. Caô, cabeça e lexangô. A nova chama clama, ou justiça e lealdade, é hora de sambar com liberdade A invernada chegou, chegou pra conquistar seu coração Caô, cabeça e lê, chambô, ilumina o meu pavilhão Caô, cabeça e lê, chambô, ilumina o meu pavilhão A invernada chegou, chegou pra conquistar seu coração Caô, cabeça e lê, chambô, ilumina o meu pavilhão Caô, cabeça e lê, chambô, ilumina o meu pavilhão Caô, cabeça e lê, chambô, ilumina o meu pavilhão Fui, hein?